Quem lembra dessa canção linda aqui? Hoje eu vou cantar ela, depois eu vou deixar acordes e batidas. Olha só. Hoje me encontrei nos sonhos meus Logo este sonho se perdeu Eu lembrei mais uma vez Seu sorriso timidez Nosso amor se atrapou Fácil, né? Se você quiser tocar dessa maneira simples, tá aqui, ó. Esse é o WhatsApp pra você entrar em contato e receber informação sobre os cursos feitos em vídeo onde você compra um e recebe mais um de brinde pasta de música cifrada e vídeo de batidas e desenho de campo harmônico onde você compra uma e recebe mais uma de brinde, tá? Pelo WhatsApp. Na descrição você compra os quatro cursos no cartão de crédito e ganha mais uma parte de brinde, tá bom? No grupo de WhatsApp você paga R$50 por mês pra estudar comigo por lá de maneira simplificada. É só entrar em contato aqui e adquirir. Os cursos é em vídeo. Seja membro do nosso canal, quando tiver 100 membros Eu quero montar um grupo só pros membros E um curso de violão só pros membros Gratuitamente, só por ser membro Agora vamos ver se eu deixo essa canção aqui da Diana pra vocês Linda demais Hoje Me encontrei num sonho meu Logo Este sonho se perdeu Então Me lembrei mais uma vez Seu sorriso Timidez Nosso amor Se acabou Eu lembrei mais uma vez Seu sorriso Timidez Nosso amor Se acabou Tomei Seu retrato em minhas mãos Olhei O meu quarto Solidão Pensei A saudade é o que restou Foi o sonho que passou Como nuvens lá no céu A saudade é o que restou Foi o sonho que passou Quando nuvens lá no céu Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe sonho Eu me vejo outra vez Só mais uma vez Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe sonho Eu me vejo outra vez Mais uma vez Hoje Encontrei Encontrei um sonho meu Logo Este sonho se perdeu Então Me lembrei mais uma vez Seu sorriso Timidez Nosso amor Se acabou Me lembrei mais uma vez Me lembrei mais uma vez Seu sorriso Seu sorriso Timidez Olhei Olhei No meu quarto Solidão Pensei A saudade é o que restou Foi o sonho que passou Como nuvens lá no céu A saudade é o que restou Foi o sonho que passou Como nuvens lá no céu Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe sonho Te vejo outra vez Mais uma vez Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe sonho Me vejo outra vez Mais uma vez Músicas dos anos 70 Se inscreve no canal Compartilha nosso vídeo E deixe o teu comentário É isso aí